O 14º Batalhão da Polícia Militar completa 15 anos de fundação em 2017 e, para celebrar a data, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul homenageou o batalhão na sessão desta quinta-feira, 29 de junho. Representando a história da PM na cidade, os ex-comandantes que passaram pela instituição receberam flores e placas dos vereadores jaraguaenses. Autor do requerimento para que a homenagem fosse realizada, o vereador Anderson Kastner ressaltou a importância do batalhão para a cidade. O 14º Batalhão de Polícia Militar merece essa homenagem pelos seus 15 anos que estão aqui em Jaraguá do Sul como batalhão, pelo todo o trabalho que fizeram para toda a nossa sociedade, nosso povo, o empenho, a garra, o comprometimento. Então, por isso que eu não podia deixar de passar em branco essa data e fazer essa homenagem aqui para todos os policiais militares, para todos os ex-comandantes, tenente-coronel e todos que passaram pelo 14º Batalhão. O tenente-coronel Gil do Martins de Andrade Filho, atual comandante do 14º Batalhão, elogiou o evento, dizendo que a homenagem engrandece ainda mais a comemoração desses 15 anos de atividades em Jaraguá do Sul. Foi um evento muito interessante, muito bacana, muito bem organizado pela Câmara de Vereadores, com toda certeza enaltece ainda mais a data, prestigia os nossos 15 anos de atividades aqui na região, com toda certeza os nossos policiais sentem-se muito honrados com essa solenidade.